Tô indo, mãe, já tô pronta. Vamos que senão você vai se atrasar. Filha, fica animada, só você não ligar. Mãe, mas eu não quero ir. Certeza que aquela garota vai ficar me irritando. E o melhor, ela nunca fala comigo. E ela vem me falando pras meninas que... Ai, nossa, eu não falo com ela porque ela é adotada. Eu nem queria, mãe. Filha, é só você não ligar. Se você ficar ligando, ela vai perceber que você tá ligando. E ela vai continuar com essas pirraças. É só você não ligar. E se ela continuar, você pode avisar pra mamãe que eu vou lá conversar com a diretora. Eu vou tentar, mãe, já tô indo. Tá bom. Ai, eu não aguento mais isso. Melhor eu já ir passar reto. Meu Deus do céu, olha, tadinha de você. Você é adotada. Oh, meu Deus do céu, é adotadinha. Que pena de você. Pelo menos eu tenho uma mãe. Sério, não me diga. Eu jurava que você tinha um pé pra ficar com você. Mas, nossa, sério. Eu jurava que você tinha uma mãe. Ai, meu Deus do céu. Vai chorar, vai. Sai daqui, Alice. Não saio, não saio. Que pena. Vai pra sua sala. Para de me irritar. Olha, eu só vou porque já tá na hora de eu ir pra minha sala, tá bom? Olha, mas logo, logo eu chego, meu amorzinho. Então, beijinhos. Gente, essa garota é irritante. Eu queria mudar de escola, de tudo. Eu nem queria estar na mesma sala que a dela. Mas isso não é nem o pior. O pior é que ela é minha vizinha. Eu vou comprar meu lanche, vou ficar bem no... Olha, gente, olha. Me guiai você aí que tá perto dessa menina aqui, ó. Porque ela é adotada. Vou ficar longe, viu? Ai, que bom que você fica longe. Pelo menos pare de me infernizar. Oh, mas que pena. Mal sabe você que eu vou te superar. Eu vou ficar te atormentando todos os dias, minha filha. Ai, para de me atormentar, Alice. O que você ganha com isso? Você ganha só prazer, né? De me deixar, assim, toda hora eu ter que vir lá pra mim, que eu sou adotada. Mas pelo menos eu tenho uma mãe que me ama. Melhor do que eu ficar lá. Mas quer saber? Eu vou pra outro lugar. Então vai, 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 vai. Cai fora. Ninguém quer ficar perto de uma adotada. Pelo menos eu sou adotada, mas pelo menos eu tenho uma mãe. Porque tem muitas crianças que não tem. E isso é triste. Enquanto ela fica falando que eu sou adotada e tal. Filha! Tô indo, mãe. Foi horrível a aula. A menina toda hora ficava me infernizando no recreio, na entrada, na saída. Graças a Deus eu consegui desviar. Mas o pior era... Filha, mas você não ficou respondendo a aula, né? Não. Não, né? Hum, dá bem. Mãe, mas olha, eu só quero... Eu não quero mais estudar lá, mãe. Eu não quero saber se eu tô respondendo aula ou não. Eu quero sair daquela escola. E o pior, ela é minha vizinha. Filha, mas você não pode. Você também não pode ligar pra isso. Eu tô tentando te mudar de escola, mas como esse ano acabou de começar... Eu acabei de matricular você naquela escola. Então, assim, é meio difícil mudar você de escola, assim, tão rápido. Tá bom, vou pro meu quarto, mãe. Mãe, eu vou sair pra brincar, tá bom? Tá bom, minha filha. Pode ir, vai lá. Tchau, daqui a pouco eu volto. Tá bom. Eu posso brincar de alguma coisa. Eu vou chamar as meninas pra brincar. Quem pode brincar de... Oi, Alice. Sai da rua, você não pode brincar. Por que eu não posso brincar? Ah, ainda você fala porque tu pode brincar? A menina se toca, né? Vaza, vaza, vaza. Mas eu só quero brincar, Alice. Mas você não vai brincar aqui. Por que não? Você é adotada, menina. Mas eu não ligo se eu sou adotada ou não. O importante é que eu tenho uma mãe. E aí eu não tô falando da sua mãe. Para de ficar falando toda hora da sua mãe, sua mãe, sua mãe. Que importa se tem sua mãe. Tô nem aí com você. Agora você tem que sair da rua. Vai logo, vaza. Você vai ver, Alice. Ai, você vai ver, Alice. Ai, que menina chata. Mãe, eu nunca mais volto pra lá. Mas por que, minha filha? Mãe, porque simplesmente aquela menina lá, ela não deixa eu brincar. Ela é nossa vizinha, mas ela não deixa eu brincar. Ela não deixa eu fazer nada, mãe. Aquela menina tá no meu pé. Que filha? Ela não tá deixando você brincar na rua. É que ela fala que eu não passo porque eu sou adotada. Ai, meu Deus. Cadê a mãe dessa criança? Eu sei lá. A mãe dela é muito linda. Muito mal educada. É, mas olha, mãe. Os vizinhos falam que a mãe dela é duas vezes pior que ela. É por isso, né? É mãe e filha. É. Como dizem tal mãe e tal filha. Mas eu não quero mais ficar lá. A mãe, ela não me deixa brincar. Ela já me pertenece na aula, na escola. E o pior, amanhã a gente vai ter aula juntas. Quer dizer, hoje, né? Filha, ó. Eu já vou pesquisar aqui, tá? Já vou pesquisar aqui umas escolas pra você, tá bom? É mãe, mas essa é muito difícil. A gente só vai poder mudar lá em junho. É, isso é verdade, filha. Mas eu vou tentar dar o meu máximo. Tá bom. Eu já tô indo pro meu quarto me arrumar. Não liga, tá bom? Eu vou tentar mais do jeito que aquela menina vive me infernizando. Filha, é só você não responder ela. Passa direto. Ela falou. Finge que ela não tá ali. Não existe. Já tenho que ir pro meu quarto, mãe. Tá bom, filha. Olha quem chegou. Adotadinha. Ai, sai, Alice. Já não tô com paciência com você. Olha, nossa. Bem que sua mãe poderia deixar você por fanato, né? Porque ninguém suporta você aqui, né? Ah, legal, Alice. Alice, mas agora vai pra sua série. A lei ainda é adotada. Porque, meu Deus do céu, o povo ia amar que você fosse... Alice, vai embora, Alice. Ah, então eu já tô indo, viu? Bye-byezinho. Finalmente, porque você é uma insuportável. Sério, não me diga. Ai, nossa. Essa menina faz a vida de qualquer um um inferno. Essa menina, ela vive me perturbando, sendo que eu nunca fiz nada pra ela. Finalmente acabou. Olha, a mamãe veio buscado. Tadinha. Ai, se toca, Alice. E ninguém gosta de você. Ninguém gosta de adotados. E olha, nem você parece com todo mundo daqui. Você é uma estranha, feia, misericórdia. Ninguém, sério. Ninguém daqui da escola gosta de você. E ainda, ela te adotou. E ela nem é sua mãe. Ela é uma madrasta. E o pior ainda, uma estranha. Ela não é minha madrasta. E ela também não é uma estranha. Ela é minha mãe. Ela me adotou. Ela me dá amor e carinho. Sério? Nossa, porque parece ser sua madrasta. Misericórdia. Mãe, só vamos embora daqui. Oi, filha. Eu não quero conversar sobre isso. Ai, meu Deus. É aquela menina de novo, né? Hum, quem mais seria? Mãe, hoje ela falou que você é uma estranha. Que eu não sou sua filha. Que eu sou adotada. E que você é quase uma madrasta. Pior ainda, uma estranha. Não, filha. E ela falou que ninguém gosta de mim. E que eu sou estranha de lá. Porque eu sou adotada. Só que eu falei pra ela que isso não liga e tal. Mas mãe, toda hora ela fica me infernizando. Eu não aguento mais, mãe. Por mim, hoje eu sairia da escola. Eu não queria nunca mais ir pra lá. Filha, não fica assim. Por favor, vai se animar. Vai brincar. Eu tento ver alguma coisa pra você. Sei lá, minha filha. Mãe, eu não sei. Nada vai me animar. Porque aquela menina, ela consegue me irritar de um jeito incrível. Ai, meu Deus, filha. Eu acho que eu vou ver algum filmezinho, mãe. Ou alguma série, não importa. Uhum. Eu faço numa pipoca. Tá bom. Eu faço qualquer coisa. Pra esquecer aquela menina. Ai, meu Deus do céu. Me dá nojo só de lembrar dela. Filha. Por que você não vai brincar ali com as menininhas? Ah, mãe. É porque... A menina não deixa. Filha, vai lá. Vai. Não quero, mãe. Ela provavelmente nem vai deixar brincar. Porque aquela menina, ela tá em todo lugar. Hum, meu Deus. Ai, você vai mesmo assim, filha. Eu não quero não, mãe. Eu quero evitar a confusão. Tá bom então, minha filha. Só não fica assim, por favor. É, tá bom, mãe. Vai lá. Tá bom. É, eu nem posso brincar. Tudo por causa da Alice. Eu vou brincar no meu quarto mesmo. Mãe, você me leva pra escola? Levo sim, filha. Vamos lá. Eu nem queria ir pra falar a verdade. Tchau, mãe. Tchau, minha filha. Beijinhos. Tchau. Ai, de novo ali, Alice. Ela passou e não disse nada. Será que ela tá doente? Eu, hein. Pra ela ter passado e não ter falado nada. Mas é melhor eu ir pra minha sala que eu ganho mais. E o pior, hoje é o dia que eu vou estar na mesma sala que ela. Eu tô ferrada. Ai, ela ali, ela vindo. Ué, ela não falou nada? Será que ela tá bem? Acho que hoje ela quis dar uma folga. Mas eu vou esperar só até a hora do recreio. Ali, ela vindo. Certeza que é melhor. Oi. É, oi. Ah, como assim? Será que ela tá bem? Acho que ela tá dando um descanso hoje. Porque ontem foi... Foi bem pesado. Eu já quis dar um alívio. Mas eu terminei de comer. Agora eu vou ficar lá na área de estudos. Nossa, Alice. Ela parece que tá bem triste. Vou perguntar pra ela. É... Oi, Alice. Oi. O que aconteceu? Que você tá triste? Nada. É. Tá bom. Parece que quando eu falei isso, ela ficou estranha. Acho que ela só tá de mau humor hoje. Como sempre. Mãe. Oi, filha. Tô aqui em cima. Mãe, eu achei muito estranho. Sabe por quê? A Alice, ela não me humilhou. Ela não falou que eu sou adotada. E nem nada do tipo. E olha, mãe. Isso é muito estranho. Ela faz isso todo dia. Oxe, filha. O que que deu nela? Eu não sei. Mas a Alemanha eu tô amando. É. Ainda bem, né? Acho que ela percebeu que tava sendo chata demais com você. E... E parou. Finalmente, né? Ela teve alguma coisa de bom. Porque geralmente ela só me humilhava. Isso é verdade, filha. Mas eu não posso ligar. É. O que que eu faço? Um bolinho pra você? Alguma coisa? Eu quero, mãe. Seus bolinhos são os melhores. Ah, então tá. Então a mamãe vai lá fazer. Tá bom. Vou trocar a roupa. Tá bom. Finalmente. Ué. Mãe, tem alguém tocando a campainha. Eu vou lá ver. Tá bom, filha. Oi, Alice. O que foi? Você nunca veio aqui? Olha, se veio pra falar que eu sou adotada, já pode ir embora. Não. Desculpa atrapalhar se vocês tiverem que fazer alguma coisa. Mas vocês poderiam me dar um arroz? Um feijãozinho já pronto? Um salgadinho? Ah. Uma coberta? Claro, claro. Fica aí. Tá bom. É. Mãe, você tem algum arrozinho, feijãozinho pronto? Eu sei, filha. A Alice tá pedindo. Alice? E sim, mas a mãe dela não faz comida, não? Sei lá. Ah. Vou pegar aqui pra ela. Tá bom, mãe. Obrigada, mãe. Já vou dar pra ela. Tá bom, filha. Toma aqui, Alice. Mas por que você tá pedindo isso? É... Nada não. Preciso ir. Tchau. Tá bom. Que doideira, mãe. Que estranho. Acho que a mãe dela tá sem dinheiro e... E ela tá com vergonha de dizer que a mãe dela tá sem dinheiro pra comprar as coisas. É verdade. Logo, ela que ela tanto se exibia porque tinha dinheiro. Mas acho que deve ter apertado. É, filha. Alice, o que você tá fazendo aí? E meu Deus, você tá muito pálida. Você tá amarela. Não há nada. Você tá bem? Você anda comendo? Daqui a pouco vão te confundir com um vampiro. O que aconteceu com você, Alice? Nada que te interesse, menina. Tá bom. A Alice tá muito estranha. Ela tá cada vez mais pálida, mais magrinha. E toda vez, todo dia, ela pede comida lá em casa. E ela tá comendo mais que o normal no recreio. Acho que deve ter dado uma apertada lá na casa dela. Depois eu passo lá pra saber como ela tá. Amanhã eu passo porque hoje vai ser bem corrido. Ô, mãe. Hum, oi, filha. Você acredita, mãe? Tá muito estranho, ó. A Alice hoje ela chegou na escola, né? E ela tava toda pálida, sentada no chão e morrendo de fome. Sério, filha? Ela tá muito estranha. Acho que amanhã eu vou visitar ela depois da aula. Visita mesmo, filha. Isso tá muito estranho. Será que apertou lá pra casa dela? Deve ter apertado, mãe. Porque, coitada, a mãe dá até um monte de conta pra pagar. E ela que ficava dizendo pra você, né? Que você ficava me contando que ela ficava se exibindo com o dinheiro dela e tal. É. Que coitada dela. Mas já vamos trocar. Tá bom. Tchau, mãe. Meu almoço tava muito bom, mas agora eu já tô indo pra escola. Tchau. Tchau, filha. Até amanhã. Quer dizer, até mais tarde. É. Ué, a Alice não veio hoje? Ela não pegou o armário dela? Que estranho. Será que ela tá bem? Acho que ela nem conseguiu vir. Ai, depois da aula eu vou passar lá em casa. Vou contar pra minha mãe. E acho que eu vou visitar ela. Oi, mãe. Oi, e aí? E a... E a Alice? Alice, mãe? Mãe, a Alice não foi pra escola hoje. Ela não foi. Eu achei um pouco estranho. Porque ela nunca falta. E além do mais, esses dias ela tava muito estranha. Estranho? Depois passa lá na casa dela. É, eu vou passar na casa dela. Ela vinha aqui em casa pegar comida. Ela só veio duas vezes, né? Pra falar a verdade. Mas essas duas vezes ela se alimentou bem mal. Ela pegou salgadinho. É, filha. Ai, meu Deus. Eu acho que tá acontecendo alguma coisa com ela. Eu vou lá, tá bom, mãe? Tá bom, filha. Vai lá. Tchau, já volto. Tá bom. Cuidado, viu? Tá bom. Alice? Alice, Alice! O que aconteceu com você, Alice? Alice, o que aconteceu? Eu não consigo levantar, eu não consigo andar. Eu tô muito fraca. Como assim? Cadê sua mãe? Eu não vejo sua mãe tem dias. Ela não está aqui em casa. Calma, olha. É, véi. Eu vou te levar lá em casa. Pra minha mãe fazer uma comida pra você. Você tá muito pálida. Parece que você não come tem semanas. Dias. Tá bom. Pessoal, eu vou te levar lá em casa. Faz dias que eu não me alimento. Mas olha, eu vou te levar lá em casa. E minha mãe vai fazer uma comidinha bem reforçada. E você vai explicar tudo isso pra gente. Ai, tá bom. Pode deixar. Fica aí. Mãe. Oi, filha. O que foi? O que a Alice tá fazendo aqui? Mãe, a Alice tá muito mal. Mãe, ela precisa de alguma coisa reforçada pra comer. Nossa, eu vou fazer uma comida muito reforçada pra ela. É, mãe. Faz bastante coisa bem reforçada. Alice, me explica isso. É, por que você tava sozinha e caída no chão? Cadê sua mãe? É verdade. Cadê ela? Eu cheguei em casa. Minha mãe, ela não tava mais lá. Ela me deixou sozinha. E eu não sei cozinhar. Não sei fazer nada. E eu tava morrendo de fome. Mas ela fugiu pra qual lugar? Você sabe? Ela fugiu com o namoradinho dela. É aquela que ela achou na internet? Ai, minha cabeça. Sim. Ai, minha cabeça tá doendo demais. Alice, Alice. Vai lá dormir no meu quarto. Você sabe onde que é? Não, né? Não. Aqui, ó. Vem cá, eu te levo. Ah, Alice, você já tá melhor? Sim, eu tô bem melhor. Nossa, muito obrigada. De nada. Mas eu vou pra minha casa, tá bom? Tá bom, eu te acompanho. É, filha, acompanha ela lá. Tá bom, muito obrigada. Ai, meu Deus, tá chovendo, vem. Sim, vamos rápido. Tá chovendo, mas o bom é que agora você já se alimenta melhor. Então você já tá bem melhor. Já consegue correr, já consegue pular, já consegue fazer um monte de coisa. Sim, sim. Olha, muito obrigada, mas eu tô com medo. Eu vou ficar sozinha. Eu não quero que você fique sozinha. E você sempre me zoou falando que eu era adotada e que eu era órfã. É, eu acho que o que eu fiz foi errado. Eu tô com muito medo. Tenho certeza, eu vou ficar sozinha. Minha mãe, ela não vai voltar. Eu posso pedir pra minha mãe te adotar pra você não ficar sozinha. Mãe, essa é bem legal, mas eu acho que ela não vai querer me adotar. Por causa que eu fiz muitas coisas pra você. Eu te zoei na escola, falei que você é adotada. E ela não vai querer, e ela vai achar ruim. E ela tem medo de eu te zoar de novo. É, eu sei, mas a minha mãe não é assim. Ai, não sei não. Você tem certeza? Claro que tenho. Ai, mas, olha, eu tô com medo, viu? Se sua mãe falar por mim pelas costas. Minha mãe não é assim. Então, tá bom. Se você tá falando, então eu vou confiar em você, viu? Tá bom, olha. Só porque você me ajudou. Tá bom, agora eu vou perguntar lá pra ela. Eba! Eu vou tentar ser bem rápida. Vem comigo. Eba! Fica na parte esperando. E, tá bom. É, ô mãe... Ai, filha, e aí? Como foi? Como ela tá? Mãe, ela tá triste porque ela vai ficar sozinha, mãe. Meu Deus, filha. É, eu queria muito que você pensasse bem e adotasse ela. Porque imagina, ela vai ficar tão triste, tão sozinha. Mas, filha, tem que ver se ela vai querer também. Mãe, eu acho que ela vai querer. Eu sei que ela me zoou tanto por isso. Mas... Coitada, mãe. A gente não quer ver essas pessoas tristes. Ai, filha, você é tão bodosa. Depois de tudo que ela fez, você ainda quer ajudar ela. Claro, mãe. Eu não ligo pro mal. Se ela me fez mal. Se ela me tratou mal. Se ela me humilhou. Se ela me... Se ela fez o que foi possível. Mas, eu tenho que ser boa com ela. É, filha. É assim que eu gosto. Então, eu vou adotar ela. Eba! Pode vir, Alice. Vai me adotar? É, agora você faz parte da família. Agora somos irmãs, Alice. Ei, mamãe, vamos morrer agora. Agora, olha, a gente vai comer. E confessar que você não comeu por semanas. É, eu não sei por que eu tô pulando aqui. Meu Deus do céu, era pra mim? Ai, meu Deus. Mas eu tô muito feliz. Muito obrigada, viu? De nada. Agora vamos comer. Isso mesmo. Quem chega por último é mulher do padre. Gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Se inscreve no canal. Se ainda não for inscrito. E ativa o sininho de noite. Fica só. Não vou perder nenhum vídeo. Super beijo. Tchau. Próximo vídeo. Tchau. Tchauzinho. Tchau, gente. Beijos. 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 Beijos.